o Java é muito difícil será mesmo quanto tempo leva para alguém ficar bom no Java será que o Java é uma das linguagens mais difíceis que tem aí no mercado Bora falar sobre isso esse vai ser assunto do nosso vídeo hoje para deve seja muito bem-vindo ao meu canal aqui eu ajudo você a estar entre os devs mais bem pagos no mercado usando adivinha o que Java no back-end se esse é o tipo de assunto que te interessa não se esqueça se inscreve aqui no canal ativa as notificações quando você for ativar o Sininho põe lá todas as notificações tá bom tem a opção coloca todas para você não perder nenhum vídeo beleza e se você não me conhece sua primeira vez aqui prazer meu nome é Helder olha só gente esse assunto do Java ser difícil não é novidade para quem tá mais de uma semana na na área com certeza já ouviu alguém falando sobre esse assunto e claro que eu estando há muito tempo na área lido com esse assunto há muito tempo também mas é o amor de grande motivação de eu gravar esse vídeo veio a cerca de duas ou três semanas atrás quando a gente foi aqui a minha família a gente se juntou com outras pessoas da família a gente foi numa pizzaria aqui onde eu moro né tinha bastante gente a gente tava umas 20 30 pessoas na mesa umas 20 pessoas mas vamos exagerar também é e aí o meu sobrinho tava com alguns amigos né universitários ali tá enfim terminamos ali o jantar estavam nos despedindo e aí o meu sobrinho foi a me apresentar um dos amigos dele descobri que é estudante de ciência da computação a gente conversou lá um pouquinho e aí é o amigo do amigo né que tava lá virou para mim e falou pô mas Java também é meu Java é difícil né porque eles comentavam lá que eu conhecia Java e tal já vai difícil né meu aí eu dei risada não tava fim da noite também queria embora para casa não quis ficar ficar debatendo assunto porque na verdade eu não tenho uma resposta curta para isso não podia simplesmente virar para ele falar assim não rapaz Java não é difícil né porque eu estando a trabalhando com Java a 20 e 2023 a 21 anos talvez realmente seja fácil para mim simplesmente virar e falar que já é isso não é fácil mas claro não seria a resposta ideal ali para ele mas enfim da risada de boa noite e tudo certo mas falei poxa esse é um assunto importante sim da gente conversar a respeito por isso que estou gravando esse vídeo aqui para vocês beleza gente olha só nesse assunto sobre Java ser difícil Java não ser difícil ser complexo não ser complexo é ruim de aprender não é ruim de usar não é é muito importante a gente separar duas coisas tá bom primeiro vamos separar algo que seja difícil de aprender de algo que seja difícil de usar tá bom e talvez alguns pensar mas tudo que eu que eu aprendo a usar vai ser fácil usar não é verdade não é verdade vou dar um exemplo para vocês tá bom e é meu tá se você já usou em e é meu na vida você sabe o inferno que é você usar e é meu e não é um negócio difícil de você aprender a usar mas é um inferno de você usar é muito difícil de usar é muito fácil é quebrar qualquer aplicação usando e é meu tá e o Java não é nem de longe é algo assim é algo que tem umas questões ali para você aprender realmente usar bem mas uma vez que você aprende as coisas se encaixam é como se né acho que as coisas se encaixar é a palavra realmente para isso e aí você consegue realmente usar muito bem a linguagem tá então vamos separar as coisas aquilo que é difícil de aprender daquilo que é difícil de usar o Java nem de de longe ele é difícil de usar mas sim o aprendizado dele não é tão óbvio não é tão direto como em algumas outras linguagens é verdade e vamos entender aqui o porquê tá bom Olha só gente porque que o Java ele aparenta de casa você nunca programou se você nunca programou ou se você programou em outras linguagens que não tem o paradigmas parecidos com do Java você se depara com Java e pá né parece que esse negócio é difícil porque que acontece isso porque galera diferente de outras linguagens isso é importante tá E aí não é falando que um é melhor que o outro não é diferente mas diferente de outras linguagens o Java ele vai te exigir que você tenha outros conhecimentos de computação linguagem do que simplesmente saber um pouquinho de lógica pouquinho de algoritmo e beleza sem sair fazendo com o Java isso não vai funcionar se você nunca mexeu com Java você vai perceber isso um dia você mexer e se você já mexeu você já você já deve ter percebido isso não é uma linguagem que você simplesmente senta e sai fazendo tá bom mas vamos entender porque que isso acontece tá é deixa eu só ver as minhas anotações aqui tá bom é isso mesmo mas olha só gente isso essa característica do Java de não ser uma linguagem que você simplesmente sente sai fazendo no fim das contas isso é algo bom e eu não tô falando aqui que as coisas serem mais difíceis elas necessariamente são boas por causa por causa disso mas no caso do Java isso é bom sabe porque olha só se você pegar um desenvolvedor ele seja muito bom em Java tá bom o que que você já sabe automaticamente sobre essa pessoa a essa pessoa ela é muito boa em outras coisas da computação não apenas em desenvolvimento de software ela é muito boa ela ou pelo menos ela conhece ela conhece muito bem ciclo de vida de software ela conhece minimamente gerenciamento de memória ela conhece bem estruturas de dados ela conhece muito bem orientação objeto ela conhece muito bem algumas questões de de tráfego de dados então essa pessoa ela tem um conhecimento um pouco mais amplo do que simplesmente sua linguagem isso é muito bom gente porque profissionais assim são mais valorizados no mercado e não é só porque eles são bons no Java porque eles são bons em computação porque eles são bons naquilo que eles estão fazendo que é resolver problema através de software através de código tá então é uma linguagem que de certa forma ela vai te exigir isso para que você faça bem o seu trabalho então pensa nisso antes de simplesmente falar poxa muito difícil não quero fazer outra coisa tá então isso isso é algo para gente ponderar aqui que é muito importante também tá e olha só gente ao ouvir isso tá aqueles que ainda não parar esse vídeo talvez esteja pensando o seguinte legal mas aí poxa aí demora muito aí vai demorar muito para eu não é realmente ficar bom para eu sair fazendo as coisas para eu né me ambientar bem na linguagem a ponto de eu ser um bom profissional no mercado olha só gente tem uma uma história que eu gosto muito de contar ela tá e esse é um vídeo interessante para a gente contar aqui nesse momento alguns de vocês sabem que eu trabalhei na Oracle trabalhei na Oracle por dois anos e meio entre os anos de 2017 e 2020 certo fui developer Advocate lá foi um lugar fantástico adorei trabalhar na Oracle fui para um monte de países é um monte de palestras fiz um monte de coisa legal lancei meu livro por enquanto estava na hora inclusive a hora que acontece durante o tempo que eu tava lá eu não participei diretamente dessa iniciativa tá mas eu acompanhei algumas coisas que aconteceram ouvir de pessoas algumas coisas que aconteceram e foi interessante a hora que eu tinha uma parceria na época com aquela organização que muitos conhecem que eu gerando falcões e eles fizeram até onde eu me lembre uma parte da uma parceria na época era um programa que ensinava duas coisas a adolescentes ali na de uma comunidade carente aqui de São Paulo que era a programação e inglês e programação eles escolheram Java tá então chamaram pegaram jovens de uma comunidade carente e foram nem se nossas duas coisas né então programação e já gente quando eu falo carente eu não vou entrar em detalhes aqui mas era uma galera realmente numa situação bem difícil bem difícil mesmo tá coisa que provavelmente muitos de nós aqui talvez tenhamos ouvido falar se é que ouviu falar realmente situações bem difíceis que tinha ali naquele lugar e o que acontece foi um ano de programa tá um ano ali daquela parceria depois se eu não me engano teve outras porcerias mas aquela especificamente durou ali um ano ao final de um ano vários daqueles jovens que participar daquele programa conseguiram um emprego como desenvolvedor Java Júnior e é o seguinte não é um ano saindo do zero mas assim já tinha computador em casa tinha acesso não sei o que falava inglês né é um pessoal saindo de uma situação bem diferente da maioria das pessoas que tá assistindo esse vídeo agora tá e inclusive uma das pessoas daquele grupo lá foi contratado pela própria Oracle na época né cheguei a conhecer tudo então assim será que realmente é tão difícil assim sendo que você pega pessoas que não não tinham acesso a muitas coisas que nós todos temos e uma vez que você com método com dedicação com informação com recursos você vai ensina a pessoa consegue um emprego né então assim eu sempre eu sempre e assim quem me acompanha um pouco mais de tempo já deve ter ouvido falar outras vezes essa história porque para mim ela é muito icônica nisso assim cara é difícil mesmo ou você que não tá ou você que tá com preguiça de estudar ou você que tá com preguiça de tentar ou você que desistiu na primeira primeiro erro que você tomou primeira vez que não compilou é muito difícil negócio vou fazer outra coisa né vou estudar a B e C então calma gente calma as coisas eu costumo dizer que as coisas que valem a pena elas realmente tomam uma dedicação sua um trabalho seu mas elas valem a pena né na vida é assim muita coisa na vida é assim e nesse caso aqui não é diferente tá bom ó então essa é um exemplo né para quem pensa poxa mas eu aprendeu né vai demorar muito né eu poxa até eu aprender essas coisas para poder aprender o Java tal vai demorar muito né então fica com essa história e realmente pensa se isso demora muito mesmo para você que talvez né não sei mas talvez tenha mais acesso do que aqueles jovens tinha ali naquele projeto tá outra coisa que alguns podem estar pensando olha tem linguagem que eu saio produzindo mais rápido tem linguagem que se eu sentar agora aqui eu povo meto um hello world lá em 10 minutos olha tem mesmo tem é verdade tá não é mentira não é verdade tem muita linguagem que seu que eu nunca fiz nada na vida se eu sentar agora eu faço o hello world aqui em minutos mas olha só no longo prazo no longo prazo essa linguagem que você faz o hello world em cinco minutos se você começar tá agora ela vai te dar o mesmo leque mesmo leque de oportunidades a mesma quantidade de oportunidades que o Java te dá e não tô falando só em quantidades de oportunidades tô falando também em qualidade de oportunidades será que você vai ter tantas oportunidades boas ou a possibilidade de ter tantas oportunidades oportunidades boas com essa linguagem que é super rapidinho de aprender como você teria no Java e quando eu falo de oportunidade boa é de salário mesmo é de trabalhar em lugar legal é de poder de repente trabalhar remoto para gringa ou de repente poder mudar para gringa e eu não tô falando que só o Java tem isso tá gente mas eu tô comparando Java com algumas linguagens que são ditas às vezes que você fala nossa é super rápido aqui nossa que eu saio fazendo né pensa compara realmente compara de forma honesta não compara tentando se convencer de que você tá certo compara realmente comparando de forma isolada idônea então olha realmente para o mercado olha para as vagas olha para os projetos olha para as empresas que usam olha para os tipos de projetos que estão utilizando e ver se realmente essa é essa linguagem que você aprende em minutos e que foi em dois três dias você tá voando se ela vai realmente te abrir o mesmo leque de oportunidades longo prazo tá bom e outra coisa que também ouço a galera falando essa gente putz essa essa é difícil é difícil que eu fico com raiva do pessoal fala assim ó vou fazer o seguinte eu vou aprender o eu gostei do Java Helder pô entendi entendi que o Java é top pô já vai vai ser o máximo isso aqui então foi o seguinte eu vou aprender uma aqui rapidão para eu pegar um trampinho aqui para já ir né para fazendo as coisas e depois eu aprendo Java galera nas minhas anotações eu coloquei aqui é tipo você falar assim não eu vou aprender inglês porque aí quando eu aprender inglês depois eu aprendo alemão caceta vai estudo raio do alemão tá gente se você quer aprender alguma coisa não aprende uma coisa para depois aprender outra aprende logo você quer aprender tá às vezes tem gente assim fala assim ah eu vou estudar qualquer clássica que o pessoal vem né assim aí eu vou estudar sei lá sei lá vou estudar ai caramba qual que é uma que vem a outra uma que veio assim é ah eu vou estudar Kotlin e aí depois eu aprendo Java mas por quê tá então vai vai no Kotlin vai fundo no Kotlin ou vai no raio da Java entendeu Ah não eu vou estudar Spring e aí depois eu estudo jacartei ou vou estudar jacartei e depois estudo Spring não cara estuda o que você quer estudar aprende o que você quer aprender vai vai no negócio que você quer fazer tá poxa eu quero quero aprender a tocar arpa aí vou aprender antes de fazer esse cavaquinho não Katsu vai no raio da arpa entendeu não fica a gente cria e assim que me acompanha sabe que eu tenho um problema né pessoal com os road maps né que a galera que é road map e a vida tá no road map o poder tá no road map né E aí a galera fica criando road maps na cabeça e assim sem fundamento nenhum tá nesse caso sem fundamento nenhum tá pode ser que tem algumas coisas que tenham interdependências mas nesse caso não faz o menor sentido galera então assim você quer aprender um negócio aprenda o negócio não fica inventando coisa para você fazer antes sem falar que nesse caso a justificativa pode ser assim não mas eu vou aprender uma linguagem que é mais rápido de aprender porque aí eu vou para o mercado aí eu começo a trabalhar no mercado aí eu vou e aprendo a outra linguagem sei lá que seja o Java só que é o seguinte galera você assim muitos de nós aprendeu sim uma outra linguagem enquanto trabalhava com a linguagem X eu passei por isso mas não é a coisa mais fácil do mundo porque você tá lá 8 9 10 12 horas por dia né dependendo outra o que tanto que você tá o projeto que parece que você tá sangue e lágrimas não é fazendo botando projeto em produção tomando quebrando build fazendo War Room não sei o que e além disso ainda por causa que você botou esse esse treino no meio da história ainda tem que estudar aquela outra linguagem que o que quero realmente trabalhar no fim das contas então seguinte vai que demora um pouco mais mas vai para onde você quer ir tá não fica criando checkpoints né igual joguinho não checkpoints checkpoint 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 não vai na direção que você quer ir vai ter checkpoints na direção que você quer ir mas pelo menos você tá indo para onde você quer ir tá bom acho que eu fiquei meio pistola agora mas tudo bem ai gente vamos lá olha só onde que eu eu mais vejo né botando em termos práticos beleza eu entendi entendi que negócio aí e para onde eu quero ir e aqui eu tô de novo a gente reparem que eu em momento algum eu fiz comparação com outras linguagens dizendo que o Java é melhor que essa ou aquela e eu diria que vocês estão provavelmente a menos que algo muito grande mude em mim eu nunca vou fazer isso né porque em todas as linguagens problemas temos nas grandes de mercado existem profissionais que estão se dedicando existem pessoas de respeito ali existe um trabalho sendo feito então acho que não cabe esse negócio de ficar batendo em tecnologia batendo em linguagem muito menos batendo em pessoas né então vamos focar aqui naquilo que a gente está conversando e essas questões sobre o Java são de fato comprovadas na prática tá bom então vamos lá gente então supondo que né você ainda não desligou o vídeo não foi para o próximo você é onde que eu mais vejo que a pessoa a galera erra né quando tá querendo quando tá sentindo que o Java é algo difícil e puxa onde que eu mais vejo a a galera errando são duas coisas primeiro é desistir né Ah putz não entendi nossa e eu tentei instanciar objeto aqui mas puxa nem entendi direito que que é um objeto e aí eu tava aqui com um negócio que é um veículo aí o outro é o carro aí tem a moto que também é um veículo e aí eu não entendi como é que uma coisa faz a outra porque eu achei que tinha que enfim eu sou como é que não entendeu aí existe faz muito difícil né mas eu vou aqui vou fazer outra coisa né toda hora que eu penso que eu não tô neste vídeo toda hora que eu falei vou fazer outra coisa eu pensei em duas três linguagens aqui mas eu não estou comentando ela tá então não vou falar dela eu vou mexer com outra coisa aqui tá então assim primeiro é você desistir né porque tá difícil Ah não tá difícil vou desistir e outro erro que aí assim é é a pessoa que não desistiu e já tem o mérito de não desistir mas aí ela cai no outro erro que também esse esse acaba muitas vezes fazendo a pessoa desistir que é ficar só lendo livro só com teoria sem meter mão no código é a gente devia no começo ter teclados que surjam as mãos para a gente poder essa sensação da mão suja de terra sabe que negócio assim porque é o seguinte você tem que meter a mão no código você tem que errar você tem que tomar você tem que brigar com o compilador tá você tem que meu se você manja de jiu-jitsu você tem que tentar finalizar o compilador ali você tem que sabe brigar realmente não vai fazer rodar falar pô essa jvm aqui não gosta de mim eu tô brigando com ela porque é assim que a gente aprende galera se você pegar um livro e assim eu escrevi livro escrevi seis livros até hoje é putz pode pegar os melhores livros do mercado você pode pegar o livro que for se você ficar só lendo livro galera nada não adianta não resolve não aprende você no máximo vai lembrar conceitualmente de algo que você leu isso para tudo tá gente para qualquer coisa quiser aprender na vida de desenvolver em java a cozinhar tá tá a sei lá marcenaria a matemática né sei lá qualquer coisa pensa em qualquer qualquer coisa que a gente possa aprender nesse mundo tá bom se você só ficar lendo não vai dar certo não vai resolver senão vai aprender tá então foge desses dois eu primeiro não desista só porque você tomou um uma mensagem da do compilador te xingando tá bom não desista só por causa disso tá e segundo não fica só lendo livro porque você ficar só lendo livro só estudando teoria você uma hora vai cair no primeiro erro que é desistir tá porque a coisa não vai andar e olha só e para você realmente destravar isso mas se você tá tendo dificuldade com java é eu eu consigo até esqueci de anotar isso mas era eu queria ter anotado aqui existem dois tipos de pessoas que vem por java e sem ter dificuldade né eu diria que isso diria que todo mundo sente pouco dificuldade no começo mas olha só em geral vejo dois tipos de pessoas hoje em dia vindo primeiro aquela pessoa que nunca desenvolveu na vida né nunca não é desenvolvedor nunca fez nada do tipo e aí se depara com já né essa pessoa toma esse impacto né e tem talvez não pareça mas talvez tem um outro grupo de pessoas que pode ser que seja mais difícil que inclusive eu vim desse segundo grupo que é dos profissionais que vêm de outras linguagens que vêm de paradigmas diferentes que você trabalhou com estruturada trabalhou com funcional trabalhou com outros outros paradigmas de linguagem por quê porque quando você vende um outro paradigma que você tá acostumado você é fluente naquilo você faz bem aquilo e aí você se depara com uma linguagem orientada ao objeto e nem só o java né mas qualquer linguagem orientada ao objeto dá um choque mesmo tá e nesse quesito eu pessoalmente que tô na área a 24 anos enquanto estou gravando esse vídeo eu vi bastante gente que na época que quando o java realmente surgiu e começou a ganhar corpo no mercado eu vi muita gente que tentou e desistiu porque falar não entendo como é que funciona essa linguagem não só que gente eu também vim de os paradigmas e eu não desisti no na primeira build que quebrou no primeiro primeiro de compilador entendi como funcionou falei caceta isso aqui é muito legal faz sentido eu consigo fazer uns negócios animais aqui e fui em frente e não desisti e consegui né construir uma carreira em cima disso tá bom então se você tá vindo de um qualquer um desses se você nunca desenvolveu calma paciência vou te falar aqui que que você precisa aprender se você já desenvolveu talvez você tem algumas outras coisas que eu vou falar aqui mas esse impacto do paradigma ele pode pegar bastante para você essas dicas também vão te ajudar bastante tá então respira acho que é o mais importante de tudo tá se acalma que vai dar tudo certo olha só gente e nos dois casos seja de quem tá vindo de outra tecnologia e quem nunca programou a grande dificuldade vai ser você entender o que está acontecendo quando você se depara com já você entendeu que tá acontecendo e porque assim aí você escreve um código aqui aí o outro ali os dois se comunica caraca como é que eles se falam porque eu não tô vendo a chamada aqui enfim às vezes acontece disso né pessoa não consegue entender um ciclo lógico então você tem que entender como é que ela funciona tem que entender como é que a jvm funciona como é que como é que as coisas estão acontecendo lá para isso gente você tem que entender e interiorizar o java em você tá você tem que falar ufa o java faz parte de mim eu faço parte dele tá como é que você faz isso galera primeiramente você precisa e pega essa hein essa é importante você precisa entender compreender absorver orientação objeto como se sua vida dependesse disso tá você precisa começar a começar a olhar o mundo a sua volta e ver objetos e ver métodos e ver classes e ver atributos tá para que você começa a entender como é que isso foi implementado na linguagem tá bom você precisa entender especialmente duas coisas sobre orientação objeto a estrutura da orientação objeto e os princípios de orientação objeto tá como assim qualquer estrutura da orientação objeto é o que compõem o que que você vai mexer realmente na orientação objeto você vai mexer com classe você vai mexer com método vai mexer com atributo e vai mexer com o objeto de fato que é a instância da classe tá bom então você precisa entender realmente como é que isso funciona e depois depois não ao mesmo tempo né não tem essa de depois não ao mesmo tempo que você estiver entendendo isso entender os princípios fundamentais da orientação objeto que são encapsulamento abstração herança e polimorfismo e isso tudo galera e aí vem o mais importante que eu falei que tem o erro em cima de quem só estuda teoria que é você vai aprender tudo isso sujando a mão no código é com a ideia aberta fazendo classe fazendo uma classe chamar outra implementando método não sei o que é método ela vai aprender o que é método vai aprender o que é atributo vai aprender o que é classe tá é assim que a gente aprende é assim que a gente entende a não sei que é polimorfismo aliás o seguinte galera só se vocês quiserem que eu faça algum vídeo destrinchando a orientação objeto deixa aqui nos comentários quer um vídeo de orientação objeto tá bom vamos ver se a galera tá querendo saber mais sobre isso tá então primeira coisa que você vai fazer você precisa incorporar a orientação objetos a estrutura os fundamentos incorporar isso tá você precisa começar a ensinar a orientação objeto para sua mãe para sua avó para sua tia na fila do banco na fila do banco não ninguém vai em fila de banco mas né mas sei lá no mercado na padaria no cinema no rolê tá começar a ensinar a orientação objeto para as pessoas para que isso faça parte de você e você comece a entender como é que a coisa funciona feito isso e diria não é nem feito isso ao mesmo tempo enquanto você está fazendo isso inclusive vai te ajudar a fazer mais disso você precisa abrir uma uma thread também para você entender as estruturas de dados e como ela se manifestam dentro do java tá destrinchar realmente estruturas de dados como assim é olha só se eu chegar para você agora com um problema e perguntar para você se você resolver esse problema usando um set usando um map ou usando um um list o que você me responderia dado o problema se você não faz ideia se você usaria de repente um list não importa qual o problema significa que você precisa entender mais sobre as estruturas de dados tá por que isso gente porque olha e sei lá 60 70 talvez 80 por cento do nosso trabalho como desenvolvedor é manipulação de dados então se sim esse é grande maior grande parte do tempo que a gente vai estar trabalhando a gente vai estar manipulando nada a gente tem que saber como é que a gente usa a nossa ferramenta que no caso aqui a linguagem Java para manipular o dados que é a maior parte do nosso trabalho na melhor forma possível tá então assim você precisa entender como é que esses como é que funciona o ciclo de vida dos dados da memória para que que serve rip para que que serve stack como é que essas coisas se se manifestam quem que eu tô usando debulgar isso e ver a coisa acontecendo tá é isso que vai fazer você começar realmente entender gente é isso e ó é aquele o o momento uau né fácil caraca uau entendi opa peraí sabe eu não sei se já teve esse momento com alguma coisa fácil opa 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 entendi abriu caiu tem de tudo quando você tiver esse momento só que vai acontecer gente a forma com que você enxerga o Java vai mudar da água para o vinho e eu vou te falar que isso não vai acontecer em anos isso não vai acontecer em décadas se você se dedicar isso isso acontece rápido eu não consigo te dar o prazo a gente gosta muito de prazo né gente ai quanto tempo que eu vou né até o agora virou negócio seis meses né cinco mil seis meses ai não tô falando disso né gente a gente gosta de pra eu não vou te dar prazo porque é o seguinte quem vai fazer o prazo é você não sei quando você vai se dedicar eu não sei o que que você já sabe eu não sei de onde você tá vindo eu não sei nada sobre você porque eu tô aqui gravando vídeo você não está na minha frente agora tá bom mas o que eu posso te dizer que se você se dedicar você destrava isso muito mais rápido mas muito 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 mais rápido que você tá imaginando porque provavelmente você não tem uma origem tão difícil quanto daqueles jovens que eu comentei agora a pouco aqui no vídeo tá bom gente olha só eu tava pensando aqui caminhando para o final né na estrutura aqui desse vídeo e aí eu lembrei de um negócio eu não surfo tá mas talvez algumas pessoas que estão me assistindo aqui gostem de surf eu assisto muito para muitos programas de surf no off às vezes eu tô aqui em casa tentando descansar um pouco e boto no off minha filha gosta também então a gente fica lá assistindo até fala pai bota programa de surf né a gente fica com ela assistindo programa de surf e aí no surf tem a né quando ele vai entrar ali né para o mar tem a área da arrebentação né que é onde as ondas quebram que a área mais difícil dele passar né o surfista que tá indo lá tal ele tem que passar da arrebentação para ele ir até aquela área mais um um pouco mais tranquila que é onde ele vai poder esperar a onda que ele vai pegar aí né tentar pegar essa onda atrás da arrebentação que senão não adianta nada né a onda arrebenta acabou ele tem que voltar Oi gente é difícil passar pela arrebentação é a parte talvez mais difícil ali do processo né de surfar agora sim surfar é ruim por causa disso não né eu gostaria de surfar não surf né mas galera surf bastante né tem 24 horas não tem 24 horas mas tem muitas horas de programas por dia na TV falando de surf galera vive do surf vai para muda né às vezes para outro país só para surfar faz viagem só para poder surfar surfar num pico não sei aonde tal então seguinte surfar não é ruim porque é difícil passar pela arrebentação é Java não é ruim porque você precisa aprender algumas coisas para você ser muito bom no Java a linguagem não é ruim porque ela simplesmente não cai do céu no seu colo prontinha para você usar porque você de repente tem que saber alguns outros fundamentos para que você vá bem na linguagem ela não é ruim por causa disso pelo contrário falei aqui no começo se você é visto como alguém que é muito bom em Java parabéns você é muito bom em outras coisas de computação provavelmente você é um profissional acima da média parabéns para você você vai ganhar bem você vai trabalhar em lugar legal tudo isso tá então assim eu falei aqui já né as coisas que mais valem a pena na vida elas dão um trabalho elas te exigem uma uma dedicação elas te exigem algum esforço né pensa aí no que for que vale a pena na vida tá não tô falando de coisas fúteis que também não não estão aí né são o que são tu faz coisas que realmente valem a pena pensa se tem alguma coisa que vale a pena na vida que é fácil que é só só chegar que que tá pronto que sai que é uma beleza não tem não tem tá bom e eu pensei algumas coisas aqui mesmo elas dão trabalho tá bom você talvez tenha pensado em algumas coisas dá trabalho tá para que realmente vá bem dá trabalho seja dedicação precisa de cuidar daquilo tá bom então gente é isso e eu queria saber de você né já deixei uma chamada para comentar agora é pouco tempo atrás mas aqui no final seguinte me fala se para você já vai difícil tá bom queria saber simplesmente isso coloca aqui nos comentários se para você já vai difícil e porque queria muito saber e queria ajudar você a tirar isso da sua frente tá bom galera então é isso aquele abraço até a próxima e tchau